A Operação Suricate desbaratou uma quadrilha de traficantes da zona norte de Terezina. As prisões aconteceram em março. Na semana passada, foram iniciadas as audiências de instrução dos réus. Dos 14 presos na Operação Suricate, realizada há nove meses pela Polícia Civil, 13 foram soltos por determinação do juiz da sétima vara criminal. De acordo com o doutor Almir Tájira, o relaxamento das prisões foi necessário em razão do tempo que já se passou, desde que eles estão detidos. Só o líder da quadrilha, Cleiton Ventão, continua na casa de custódia. Porque eu relaxei a prisão dele, mas não revoguei. De imediato, decretei a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Porque eu entendo que ele solto, ele poderá voltar a delinquir, formar novo bando, quadrilha, ou se associar para o trafo de drogas. É uma pessoa que demonstra muita periculosidade para o meio social. E por conta desses motivos, eu mantive ele preso. Ele deverá ficar preso até o julgamento do processo. Após três dias de audiências no Fórum Criminal, uma nova data foi marcada pelo juiz. Almir Tájira vai ouvir uma testemunha de acusação que registrou as imagens do tráfico envolvendo Cleiton Ventão e os compassas dele. No dia 23 de janeiro, nós vamos ouvir duas testemunhas da denúncia, inclusive uma testemunha que se encontra protegida pela polícia e as demais de defesa. Encerrada essa etapa, nós vamos para alegações finais e julgamento do processo, que eu acredito que ocorra até o mês de maio de 2013.